Sua atual é minha Pegou re-baba-mia Mas não passa de um menino Tu pra minha é o piada Tá se achando o melhor Tá pensando que é o cara Mas não passa de um menino Tu pra minha é o piada Sua atual é minha Esse eu já lamo zentônia Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-ma-chó Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-mia Se liga que sua tua Coitada aí Sua atual é minha Esse eu já lamo zentônia Pegou re-baba-mia Pegou re-baba-mia Pegou rapa a minha, pegou rapa a minha Pegou rapa a minha, pegou rapa a minha Pegou rapa a minha Viola, Viola, Swig da Viola É o Ligaspal, viu? Toma cuidado, você tá andando de mão dada Pode ser minha ex, viu? A sua atual Vem no Swig da Viola